Fala rapaziada, beleza? Desert Kidrando pra vocês, mais um vídeo e hoje vamos falar sobre as atualizações, a nota da atualização do dia 10 de maio de 2023 do Black Desert SA. Então antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, já deixa o like no vídeo pra você não se esquecer e também deixa nos comentários o que você achou da atualização, porque esse vídeo aqui sai na quarta-feira à noite. E é isso. Bom rapaziada, atualização grande, mais um giga de update. E tem alguns eventos que estão começando, então se prepare para bonanças no treinamento, vai do dia 10 ao dia 24. Bonanças no treinamento é um XP de vida e XP de montaria aumentado e também se você ficar logado durante 30 e 60 minutos, você ganha alguns prêmios. E também na entrega do cavalo imperial você ganha mais coisas e também o dobro de flores errantes, entre outras coisas aí, entre outros buffs que tem na entrega imperial e também na troca de cavalo, missão, essas coisas. O ginseng aparece, então do dia 10 ao dia 24. O ginseng tira a sorte grande coletando o ginseng de mil anos. O ginseng apareceu durante a coleta, o quão antigo é isso? Então tem o ginseng de mil anos que vale 10kk, o ginseng de 7 anos que dá um buff de maestria de mais 50, XP de vida e tem duração de 30 minutos. O ginseng de 7 anos expirará dentro de 7 dias após o recebimento e não poderá ser usado após expirar. Então tá aí, né? Então o ginseng é 10kk e o outro é só um buffzinho. Basicamente é isso. Só na coleta, né? Lembrando. Os três grandes benefícios que se acumulam toda vez que acessa. Então vai do dia 11 ao dia 7. Então praticamente aí recompensas de acesso diário, né? A bênção de cama silva, a lei do secreto da lua minguante, o pacote econômico são benefícios que podem ser usados durante 21 dias apenas para realizar acesso. Então se realizar um acesso, você ganha, né? Dia 1 ganha um pacote, dia 2 ganha uma bênção. Com um calendário super especial, né? Para você ter aí muito tempo de pacote econômico, paleta de merve e cama silva. Basicamente é isso. Novidades e melhorias classe domadora. A domadora tá aí, através da atualização, realizamos melhorias na recuperação de MP da domadora. Então basicamente é isso. Tá recarregando mais MP. O ninja. Ó, pequena mudancinha. Kunoichi. Havia uma certa dificuldade para usar as habilidades mais potentes da sucessão da Kuno devido ao seu consumo de estamina. Então deve ter dado uma melhorada no consumo da estamina da Kuno. E também algumas habilidades, acho que foram aparentemente fadas e nerfadas, né? Fadas PvE, nerfadas PvP. Tem mudanças no ninja também. Então algo bem parecido com a Kuno, provavelmente. Mudança na nova, né? Mesma coisa. Parece que é um buff PvE e um nerfadinho. PvP. Mais a nova sucessão, né? São habilidades fortes. Ou seja, também é a mesma coisa. Mudança na habilidade. Colocou um tempo de recarga. Basicamente é isso, né? Pra frente Q. Colocou a habilidade pra você castar. Utilizando pra frente Q. Então tá melhor pra fazer. Também algumas habilidades que foram bufadas, né? E nerfadas no PvP. Na realidade, não. Tem algumas que foram aumentadas no PvP, né? Então melhorou. Ou seja, da Megô também teve uma pequena mudança. Conteúdo. Atividade comercial. Adição da janela contrato futuro. Então tá aí, né? Então tem esse esquema de contrato futuro. Na life skill do comércio. Então antes e depois. Tem aqui. Alteração. Obtenção de coleta rara inferior. Ao derrotar alce sensível. Com chifre grande. Aí bota sensível em balentos. Então tá aí. Uma melhorada. Dano por golpe da patada. Dano por golpe. Por parte golpeada. Adição sobre dano acumulado de caça de tiro. Na descrição da mestre de caça. Então é caça mesmo. Não é grind não. Então é caça. É hunting. Aí, né? Então se acumula o dano, né? De 1 a 40%. Se acertar a cabeça. Corpo, asa, pena. Método caça normal. Isso, né? Deu uma bufada aí pra ir acumulando o dano na caça. Tranquilo. Fabricação de 10 fármacos com a essência de Belab. Então elixirzinho avançado. Fabricação do fármaco do alvoroço concentrado com o evento da poção misteriosa. Então, redução de 60 minutos. Recarga 10 segundos. Isso aí. Magia. Evento mágica, né? Fármaco do alvoroço concentrado. Tá aí. Boladíssimo. Alteração do nome dos seguintes fármacos. Não sei porquê, né? Porque eles mudam tanto os nomes do elixir. Ruína de Kratuka. Aumenta na quantidade de monstros da ruína de Kratuka. Então, legal. Isso é conhecimento. NPC. Web. Correção e alteração. Coisas pequenas. É isso, rapaziada. De atualização em si, é isso. Aí tem algumas outras coisas, né? Evento rachadura da escuridão em breve. 17 de maio. Eles postaram hoje. Então, dia 17, semana que vem, terá, né? Evento da rachadura. Então, se vai ter um evento da rachadura, geralmente, deixem de fazer as rachaduras para elas irem acumulando, né? Para quando chegar o evento, vocês já fazem todos de uma vez. Também tem uma nota do GM sobre a Terra do Amanhecer chegando em junho, né? Então, mês que vem, chega a Terra do Amanhecer aqui do BDOSA. As portas se abrem para a Terra do Amanhecer em junho. Então, tem aqui... Esperem não se esqueçam de reivindicar seus benefícios agora. Então, tem... Basta se acessar para reivindicá-los. E recebo bônus ao usar o cupom. Então, JuniMorningLight. Então, tá aqui. Você ganha um Hightai e caixa de escolha de 7 dias. Então, é só usar esse código. Vou deixar no comentário fixado. Você bota lá o código e ganha um patch. E aí, fechou. Bom, tem mais alguma coisa. Tem loja de pérolas. Tem alguma coisa interessante. Mas, tá aí, né? Finalmente, revelaram a data da Terra do Amanhecer para o SA. Loja de pérolas, Cianos. Vestidinho de cavalo, né? Para as classes. Chapéu hípica. Uma novidade, hein? E de tudo em 1 de maio, né? Então, tá aqui muitas coisas para vocês comprarem com descontinho. Bem interessante. Também tem mais coisas com desconto. Coisa de cavalo, né? Que tá vendo eventos de cavalo. Coisa de pet. Traje de prêmio precioso duplo. Então, trajezinho com desconto. Traje normal também com desconto. Traje novo, né? Eles pararam, né? De lançar o traje novo por semana. Eles param com as coisas e nem falam nada, né? Faz tempo que não vejo o traje novo. Assim, lembro daquele que lançou de 4 classes, né? De cálculo. Olha só. Eles tinham prometido que iriam lançar um traje... Um traje por mês, né? Para a classe, alguma coisa nesse sentido. Toda semana lançavam um traje diferente para as classes. Mas nem eles estão seguindo o que eles planejaram. Ai, ai. Deixa eu ver se falta alguma coisa. Acho que não, rapaziada. Já foi tudo. Já, já foi. Começou dia 8. Já não tem mais nada que interesse. E é isso. Então, resgatem o código. Vou deixar no comentário fixado. E é nóis. Rapaziada, uma boa noite para vocês. Se estiver assistindo de manhã, um bom dia. Vou ficando por aqui, né? Um abraço para vocês. Um beijo para a G. E é isso. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Deixa o like. E a gente se vê na próxima. Boa noite. Valeu, falou e eu fui. Vejam e des попробuering. Um beijo para o que euание. E um beijo para a G. Um beijo para a G. E um beijo para o que eu Bolsonaro. E um beijo para o acesso à G. E um beijo para o que nós. E um beijo para oimento. E um beijo para oTO.